Olá Renata, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Wanderlea Coelho, médica especialista em ginecologia. Eu sou criadora de uma metodologia que eu aplico aqui no Instituto Reino da Saúde, uma clínica voltada para a saúde feminina que se chama Menopausa Sem Medo. Sou criadora do programa Magra Após os 40, um programa de emagrecimento online para as mulheres que estão na fase da menopausa, do climatério. E nessa série de vídeos eu vou trazer toda uma série de conteúdo para vocês e começando a explicar no vídeo de hoje o que é a menopausa. O que acontece nessa fase da vida da mulher que tudo muda e a mulher não está preparada. O que é a menopausa? A menopausa para muitas é somente eu não menstruo mais. De fato, se nós vamos voltar à palavra menopausa, o que ela significa? A sua última menstruação. Agora, que todo esse processo que envolve, que impacta tanto na vida da mulher? Porque seria muito mais simples. Se nós formos para pensar, puxa, eu não menstruo mais, que bom, eu não preciso tomar mais pirula anticoncepcional, eu não vou sangrar, eu não vou ter TPM, eu não vou ter cólica. Não seria um mundo maravilhoso para todas nós mulheres? Sem dúvida nenhuma, só que não é isso verdadeiramente o que a menopausa quer dizer. O que ela reflete? Que os nossos ovários, eu gosto de fazer muito essa analogia de se aposentaram. Diferentemente dos homens, nós nascemos com uma conta corrente hormonal, que eu chamo que é finita. Vamos imaginar um saco de moedas, é como se o nosso ovário nascesse com aquele saco de moedas limitado. E a partir da nossa primeira menstruação, que é a menaca, nós começamos a consumir essa nossa conta corrente hormonal. Eu digo que ela é verdinha, ela está no auge, vai super bem, dos 10, 12 anos até mais ou menos 35, 40 anos. Eu trago isso como marco, porque tudo funciona super bem. Por quê? Porque a partir dos 40, como marco, a nossa conta corrente hormonal, começa a ficar no amarelo. Como assim a nossa produção hormonal começa a mudar? E vem uma fase que pode ser desconhecida para a grande maioria, o climatério. E você me pergunta, o que é o climatério? É toda uma fase que antecede a menopausa, que nós chamamos de pré-menopausa, que inclui a menopausa e que sucede a menopausa. Ou seja, é todo um período. E a medicina diz que esse período chamado de transição menopausal dura de 10 a 15 anos. Ah, então a menopausa passa? Bem, agora eu quero que você entenda. O que leva a menopausa? Acabei de comentar, o nosso ovário não funciona mais. Então, isso é reversível? Não, isso não é reversível. E, consequentemente, com essa que nós chamamos de falência ovariana, significa que o que o nosso ovário produz, ele deixa de produzir. E os nossos ovários, eles produzem hormônios tanto para uma fase que eu falo que é a reprodutiva, ou seja, com a finalidade de engravidar, perpetuar a espécie, até aí estaria tudo certo. Mas os nossos ovários têm outras funções. Eu gosto muito de falar que é para a nossa fase produtiva ou não reprodutiva. Só que encerra. Então, os nossos ovários que produzem hormônios que são ativadores biológicos, eles deixam de executar a função em inúmeros órgãos, e não são poucos. Sistema cardiovascular, sistema nervoso central, sistema genital, sistema urinário, pele, cabelo, metabolismo, ou seja, afeta todo o nosso corpo como um todo. E muitas vezes, já nessa fase, você se depara com sintomas que você não entende de onde vem. Você não tem nem noção de que a anopausa está se anunciando. Por quê? Vamos falar de idade. A partir dos 45, 50 anos, é o marco considerado que a menopausa acontece para a grande maioria das mulheres. Em média, 50, 51 anos para a grande maioria. Quando a menopausa acontece depois dos 55, é considerada uma menopausa tardia. Antes dos 40, é a menopausa precoce e acontece para 1% das mulheres. Mas para a grande maioria, a partir dos 40, já vem aquela falência ovariana. Ou seja, nossa conta corrente hormonal está no amarelo. E a tendência, quando chegar na menopausa, fica no vermelho. O que isso quer dizer? Não produzimos mais hormônios e a consequência são os sintomas. O teu peso começa a mudar. Você começa a engordar, não entende por quê. Muda a distribuição da gordura corporal. Vem mais para a barriga, a tronco. Você vai ficando com um padrão que nós chamamos de masculino ou androide. Você fica mais cansada. Sem energia. Não dorme mal. Você pode passar a ter dores no corpo. Vagina fica seca. Muda a tua libido. Você fica mais irritada. Ou seja, é uma série de manifestações que passam a acontecer muito antes da menopausa, que é a pré-menopausa ou climatória, e você não se dá conta. E se você me perguntar agora, mas doutora, como que eu faço então? Primeiro, está após 40? Passou a ter sintomas? Então, eu te peço para você ficar muito atenta, que provavelmente você já pode estar nessa fase da pré-menopausa ou do climatério. Agora, aí como eu sei? Aí você precisa ir no seu médico. Ele vai te avaliar. Ele vai te ouvir. É importante. Ele pode pedir a tua dosagem hormonal. Tem hormônios que sinalizam. Dependendo do que começa a cair, são os sintomas que você passa a apresentar. E mulheres que não usam anticoncepcional, sem dúvida, são mais expostas a terem muito mais sintomas. Por quê? Porque o anticoncepcional dá uma mimetizada. São hormônios. Então, o teu corpo está com hormônios. E aí, não conseguem entender se são os hormônios naturais ou não são os hormônios do corpo. E a menopausa vem para todas nós. Isso você tem que estar ciente. Não dá para escapar. Você não tem que sofrer. Mas você tem que entender que a menopausa, ela não passa sozinha. Mas que ela passa sim se você tratar. No próximo vídeo, eu vou te falar sobre qual o impacto da menopausa não tratada sobre a tua qualidade de vida e que você não tem que sofrer.